A Juliana é quem vai abrir essa semifinal do nosso Canta Comigo e ajuda a última vez. Você fez 99 jurados cantarem com você. O pódio estava super alto, você bagunçou tudo, foi para o primeiro lugar e hoje, Ju? Dá um friozinho na barriga, a gente tenta controlar, mas é difícil. Mas eu vou tentar dar o meu melhor, passar emoção para a galera. Boa sorte. Obrigada. Quebra tudo. O Paredão está esperando por você. Vai lá, meu amor. Eu fui a sexta candidata a subir no palco e o pódio já estava 99, 96 e 94, bem alto. 99 jurados cantaram comigo. A Naira percebeu, né? Estava nítido, que eu estava muito nervosa. Dava para sentir o seu nervosismo daqui, a gente estava te passando toda a energia positiva para você realmente conseguir superar. Até o momento eu estou calma ainda. Não sei ali, chegando perto do palco, como vai ser. Mas eu espero que seja bem mais tranquilo. Lembro, lembro dela. Lembro. Meu amor foi ilusão. Você lembra da música? Não é verdade? 99 jurados é jurada 10. Minha memória está boa ou não está? Você está com a memória perfeita. Oi, gente. Vocês não sabem o prazer que a gente está de volta. Então, canta comigo? Oi, gente. Eu acho que vem um sertanejo aí. Capaz. Não é? Bem capaz. Eita, modão. É modão, meu bem. É modão, meu bem. Muito afinado, hein? Muito afinado, hein? Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu danço, né? O meu pedaço do céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu ponto de paz. Minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meu. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. É o amor que veio como tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão. E deixa eu entender que a vida é nada sem você. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos à primeira semifinal do nosso Canta Comigo. Hoje a gente vai conhecer mais dois finalistas da temporada. Ô Ju, a gente conversou lá atrás e da outra vez, quando você esteve na classificatória, que se arrebentou aqui, emocionou 99 jurados, você estava muito nervosa, né? Como é que você fez pra se controlar hoje? Porque você abriu o programa e não é fácil abrir uma semifinal, né? Eu fiquei conversando comigo mesma. Vai que você consegue, respira. E a primeira vez eu consegui sentir, a galera do painel aí consegue trazer pra nós, assim, uma tranquilidade. Eu acho que isso ajudou muito. É linda essa troca, né? Isso aqui, ó, esse painel é incrível. Eles acolhem todo mundo, dão conselhos. Vamos saber o que os jurados acharam da sua apresentação? Vamos, vamos. Vamos começar então com Adriana Farias. Oi! Ela deu conta do recado? Tirou onde ou não tirou? Tava falando com os meus amigos aqui, né? Você tem paixão na sua voz, gosto do timbre da tua voz, adorei aquele vibrato, ah, 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 bem característico também do sertanejo. Parabéns pelo seu talento. Eu acho que você tem um grande futuro na nossa música sertaneja. Linda a sua voz. Parabéns. Tiago, vamos ver se o Tiago cantou, não cantou. Vai, mostra pra gente. Quem cantou? Lógico. Por que você cantou, Tiagão? Ah, cara, ela tem um timbre maravilhoso, né? Muito bonito, os graves, e quando ela solta a voz com os agudos, aquela voz sai perfeitamente. Eu fiquei muito feliz, muito contente com a tua escolha musical também. Você trouxe uma interpretação sua pra música e combinou perfeitamente. Parabéns. Rafa Rangel, queremos te ouvir, Rafa. Você cantou ou não cantou com a Ju? Ah, eu canto com a Ju sempre, cara. Ju tem um talento incrível demais. A voz doce, aquela voz, completando o que a Adriana falou, aquela voz que tem emoção e pega no coração da gente, faz assim, ó, aperta e fica bem mais gostosinho de ouvir, de curtir o dia. Ju, parabéns, cara. Que talento incrível demais. Estou torcendo muito pra você, cara, olha, muito sucesso, meu. Que voz linda. Parabéns. Vem cá, Ju. Hora de descobrir. Todo mundo olhando pro telão pra saber a pontuação da Juliana, que arrebentou, que abriu com tudo a nossa cena e do canta. Vamos ver. No telão. 99 jurados. De novo. Obrigada. De novo. Sensacional. Só um jurado não cantou com você, Ju. 99 de novo. 99. Agora, Ju, você acha que alguém vai tirar você dessa posição? Olha, a galera ali atrás tá pesado, time. Tem muita gente boa, né? É, muita. Então, meu anjo, bem-vindo à competição. Vai com tudo. Muito obrigada. O primeiro que encareceu. Vai lá pro nosso pódio. Que beleza, hein? Começar uma cena com 99. 99.